Fala galera! Meu nome é Beatriz Meu nome é Nicolas Está começando mais um vídeo no nosso canal E hoje a gente está aqui Num blog comprometido No lago No lago aqui que a gente não sabe o nome Kitamacunde Kitamacunde, exatamente E vamos botar fotos e alguns pedacinhos de alguns vídeos pra vocês verem como é aqui E está muito frio Então Vem com a gente Patos Observe A malemolência deste pato Olhe Ali Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.